Oi gente, boa tarde. Estou aqui de volta às redes do Instituto Cultural da Dinamarca para mostrar um pouco mais de Orros, mas agora uma parte da Universidade de Orros. A universidade foi fundada em 1928, então é relativamente recente para padrões europeus. É uma universidade pública, mas é muito curioso, porque apesar de ser pública, é que ela tem uma estrutura aqui na Biblioteca Central da Universidade de lazer e entretenimento para os alunos e, na verdade, para a comunidade de Orros, porque quem quiser vir é bem-vindo, é um espaço que todas as pessoas podem utilizar. E esse espaço de lazer e entretenimento dentro da Biblioteca Central é bastante impressionante e curioso para quem vem de uma realidade muito diferente da realidade dinamarquesa, como a brasileira. Dá para ver aqui que nesse espaço tem, por exemplo, mesa de ping-pong, uma estrutura para estudo e para encontro, para debate de alunos, bem bacana. Ali atrás tem mesa de totó para os alunos, mas o que eu acho que mais me impressionou é que ao final dessa sala de entretenimento tem um nicho para quem quiser jogar Playstation aqui, tem um nicho para quem quer fazer massagem, tem cadeiras automáticas de massagem, nesses dois nichos aqui, tem uma sala de filme e relaxamento, que é essa aqui. Então, realmente, é uma estrutura que impressiona e que não cabe ficar comparando, claro, mas é completamente diferente, ainda mais vindo de considerando que é uma universidade pública, realmente é algo que eu acho que vale mostrar para quem está aí. Por enquanto é isso, então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!